Jorge Pisciani é um político experiente, é um político importante para a história de todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Suas ideias, sua liderança na alergia fizeram valer a nossa representação, fizeram valer o interesse do povo de todo o estado do Rio de Janeiro. Com isso, chegando ao Senado, nossa representação vai ser muito mais abrangente e forte perante Brasília.